E aí Achei meio já, molecada. Nada mid lane. Se tiver A, avisa. Se tiver B, avisa. Rato clear. C4 aqui, TV. Vai ter mais, socorro, socorro. Tem A, tem A. Certeza, certeza, certeza. Vamos pra C4? Não. Que cê sozinho. Primeira rato é ninguém, ninguém, né? Obrigado, valeu. Pega o C4, 2 na terra. Tá com você, primo. 2 terra ainda. Volta, vem voltando, sai saindo. Ai, boludo é um saco. Ah, eles vão jogar o joguinho lento. Manito, só finaliza. Rodei CT, molecada, não dá liga. Rodei CT, molecada, não dá liga. Rodei CT. Caverna. Rodei CT. Me viram. Passou só um tiro, dois. Help me. Ah, sanduba. Sanduba aqui, caverna. Sanduíche. Sanduíche ainda, sanduíche mais ouça. Bob. Tu lá. É ela, né? Nada errado. Vem aqui, tudo lá, tudo lá. Não vi esse último não. Tem liga. Tem mais um meio. Mais um. Mais dois meio, dois meio. Um melado. Tá na boca da liga aí, os dois. Cuidado pra não ter subido janela. Ai, isso sai da... Subiu janela. Tem nada aqui, tá fazendo barulho, ver se eles vêm. Não, subiu não, mano. Tá meio ainda. O meio deles... Vou olhar meio, peraí. O outro tá no meio ainda, eu acho. Mano, esse cara não vem em mim, velho. Vem em mim, mano. O cara tá jogando um joguinho lento, velho. Que porra é essa esse argentino, mano? Nossa. Aah! Miado, entrando L agora. Hahahahaha! Ai, mano. Esse argentino, velho. Ele jogou outro CS, mano. CS que não é nó jogando. É, não. Vamos mudar esse ângulo, tem. Caverna. Tem vários aqui, já. Tem meio. Pega aí já! Nossa Senhora, agora fudeu! Nilba! C4 é minha aqui! Ponga eles lá, ponga eles lá! Ponga eles lá Ponga eles! Nice! C4 é minha aqui! C4 é minha aqui! Ponga eles lá, ponga eles lá! Ponga eles lá! Ponga eles! Ponga! Palácio Caverna Palácio Caverna Tem banho aqui também É o do Palácio Meu Deus Dropei, dropei, dropei Dropei, 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 dropei Eu tava te escutando aqui, Luminos Tá me escutando e ele tá te escutando? Tô mano, me escutando, te escutando Nos escutando e... Meu Deus, então tá uma maravilha Não tem erro mais E logo menos vai ter o negócio do Sam A gente pode colocar na próxima partida Vou desmocar uma caverna Tá bom Bug aqui Tem caverna, tem caverna Só olha o palácio pra mim, olha o palácio Palácio tem? Caverna é meu Mais caverna, mais caverna Não acaba, caverna não Nada é bem amigos Caverna e talvez palácio Não tenho ideia É, pra ficar aqui só vendo se vem costas É, pra ficar aqui só vendo se vem costas Tem plano essa skin maravilhosa Pode tá na caverna aqui o cara ou não? Aqui não, mas eu acho que pode vir e liga Acertou, miserável Acertou, miserável Tinha um bombe O bombe era nosso? É Não sei de nada Mentira O bombe O bombe? Bombe de fundo Nossa, o trem é complicadinho, mano Deixa eu ruxar B com tudo Mano, vamo jogar granada A e B, velho É o jeito, B tá mal fácil Pode ir B já Eu vou esmocar uma foquinha Bangar uma Tô colando B já Eu vou esmocar uma foquinha Vem que o cara deve tá no radinho do Luguin ali, mano Dá mod, dá mod Taca o delay lá Taca o delay lá Pra entrar rápido O louco Onde? Bomb, bomb, bomb Caralho, maluco, não dá cara, mano Ninguém plantou, nice Esse aqui eu gosto Já desceram aqui Planta, planta, planta Planta Plantei aberto, velho Nice Boa Boa Jota Boa 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 Jota, jogou bem demais Faz parte, faz parte Depois eu, depois eu dou todos Todos eles eu dou alert É, a gente dá o reload É, dá o reload Eu tô falando pra quem for dali dos subs Me chamar no chat que a gente joga a próxima Compensação Boa, bora, bora, bora É isso, se der o sub joga uma comigo, mano Tá bem louco Comi pra esquerda Puxa Fundo miado Tava com arma na mão Nossa mano, ai fudeu Eu vou resmander todo mundo quando essa partida acabar Pepe bello, vai mandando pra aqui Terrorinha hora Só dá chamar no sussurro Só tem eu? Que isso, mano Ai se estrolar Tinha uma apelida Tá aqui, né mano? Com quase certeza Só não sei o outro Caralho, mano C4 tá onde? Tá lá em cima na B, eu acho Nossa, eles foram no C4 Nossa Trollaram Ah, vou guardar essa aqui Deve ter guardado Eu tenho um sinal, é gratis mesmo Ah, vou guardar essa aqui Deve ter guardado Ataca a granada Ah, trem não é meu forte Não Foda Tem B, eu acho que é B Me dá um back É B? Peguei dois voltas Tem um pra beira e um fundo e um... É e um liga até É o Mary, acabou Tô preso, velho Tô preso, vamos ver Eu vou te ajudar, Azul Deixa a B comigo Caralho, o cara abriu Que isso, velho Qual a chance, mano? Cadê? Pra onde? Ah, ele já abriu pro B já Ah, vamo entregar, né? Eu acho que tem aqui, mano Nossa Senhora, que coisa aqui, mano? Entrou Entrou, ninguém entrou, costas. Tem sapão ainda. Mais um cemitério. Cimento. Nossa, cemitério, what the fuck? Tô em outro mapa, guys. Não, que que foi? Cês tão mutado pra mim. Quem é azul? Voltei? Tô comendo. Ixi, vai ser aqui rápido, hein. Incendiária! Incendiária! Aí, fodeu. Não, não vai, não. Nossa! Tem pra aí? Caralho, mano. Ele merrou e acertou. Na ponte. Pois é. Cur não, né? Ah, passa a liga, passa a liga. Que que cê tava ali meio... É meio... Será que você é A? Ah, vou arriscar. Passou. Ai, tá no banheiro. Tem aqui. Tem fundo e banheiro. Eles podem virar. Entrou. Entrou. Entrou? Ah, achei que eles vêm virar pra cá. Matei em um. Tem uma flash. Calma aí, flechei. Flechei, flechei. Ih, não era uma flash? Hã? Fundo, se pá, né? Não. É banheiro. Defuso, defuso, defuso. Ah, não sei. Tem smoke. Defuso, defuso, defuso. Defuso, defuso. Eu não tenho. Isso, cara. É isso. Pula reto. Pula reto. Ah! Tá maluco. Trollou. Não sei pular, velho. Esquece. Tem mais, tem mais ali. Acho que tem, mano. Nossa. Agora não precisa de vida, nossa. Tem mais ali, mano. Tem mais ali, mano. Tem mais. Oita. Fica. Nossa, eu não tava tirando e o cara não pegando a smoke aí. É a W lá. Eu não entendi a pergunta. Desculpa aí. O que é bem Cimente? Deploying flashback. Caralho. Os caras não saíram Diff. Da onde eu vou antes? Cimento Ainda? Uhum É louco, eu fiquei aqui nas costas de 1056 Voltou a pegada Sei lá, na real Voltou Sapão, mano Ah, o tiro mais fácil eu errei, mano Ó, você liga, parquinho Aí vai pro fundo Passa o banheiro, vai pra ligação e vai pro B Primeiro vai pra onde? Parquinho, fundo, banheiro, ligação e B Não para pro prático, não para É barulho, mas não para não Não, a cozinha é seu mesmo É, agora é a interligação, vai ali Caraca, velho, isso é bom, velho O que a gente tá fazendo? Que isso, velho, feng, feng, feng Costas, 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 costas Boa, boa, boa Nossa, nossa, pode contar Que isso, velho Não sei Sem saída Ligação Acho que tem mais um, ponte Sei, eu tava escutando alguma coisa, mas eu sei se era possível Pode tirar a cara aqui do... Tá em cima, é seu Tá em cima, é seu Vai, tá seu, eu posso Eu vou pegar ele, quase Tá miadão, mano, morre não, velho Não morre, não morre A bala não pega na cabeça dele Pegou Nossa, os caras estavam tudo no ar, mano What the fuck Tática, nice, nice, nice Eu não, eu amo ficar queimado na rodinha O cara tá mandando um monte de perguntas Eu tô gostando de jogar Karma na esquerda, mano Deixa eu segurar o Rush B aqui, já Não, não, mano, segura o Rush B Não, mano, deixa eu segurar o Rush B lá, já Não, então, mas deixa eu segurar o Rush B, então Não, mano, deixa eu segurar o Rush B, não, eu liguei, velho Deixa eu segurar, velho Não, velho, faz isso não, eu fiz o Rush B, mas vai lá e vai segurar o Rush B Não vou nem entrar pra não perder a AK aqui, mano Eu tô perdendo a AK aqui de bobo, quer ver? Tá, é tudo bom Ai, não me entrava Ai, ai Ai, derguei, 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 derguei Volto, tá bom Quer E.B? Vai B, vai B Tô sem P, né Pode estar C, pode estar C, o Login Tá bom, pode Pronto Deve ser pro... Ah, deu pra ser igual Eu tô muito louco, é, tá Mano, eu vou peitar e você mato, é tudo sem medo Que loucinho, o cara te chamou Quer drop alguém aí? Ah, o Mercarão, viu? Pode pegar ali, pode pegar ali, VP Deixa eu abrir um pouco sua live pra ver o chat Cadê a luva? Minha luva não combina com a faca verde, mano Comprou uma luva verde Voltei Não, eu quero ficar aqui, eu dei normal, pode bangar Luta, ninguém olhou bem Bem fundo Vou fundo, peraí Tá onde? Recuado? Uhum Pegue a coenha Pera aí, eu vou do Login Pegue uma, pegue uma, pegue uma, que se pôs um bom Nossa senhora Ups Eu vou entrar, mano Eu tenho uma mole, eu tenho uma mole pra fazer Eu tenho tudo pra fazer Então vai, então entra Aqui, ó, vou flechar Flechei, flechei, flechei Uma, uma, uma Tá no bomb, tá no bomb Que isso? Cara, um show aqui na esquerda, mano Ai Que da puta Eu tô no bomb Peraí, eu tô chegando, eu tô chegando Ah, como que não mata, velho? Como que não mata? Lixeira Tep no lixeira Lixeira útil Nossa God demais, velho Clipa, clipa esse moleque Clipa essa porra aí, mano Depois eu vou chamar os caras que cê demônio na live pra trocar uma ideia, Login Vou deixar organizadinho Boa, boa, boa Doa nada, mano Trolo Vai pro tóxico Basei, quieto Ai, ai, ai Vamo pra A, vamo pra A, eles já deram o back, B, eles já deram o back, vamo lá, vamo lá Mas a gente tem que jogar com emoção, velho Tem que conquistar eles Não, não, pro meu Deus Vamo Emoção Vamo pra eles Não tem ninguém em fundo, não, né? Ai, velho, tem dois caras B? Os dois B Tá não, velho, tô aqui, sei, os caras, tá aqui não Não? Então eles deram o back por trás É Já lixeira, pode ter que ir passando o shield O melhor mapa do Login é o lobby O melhor mapa do Login é o próximo Ai, cara Os caras não dão um cara no sapão, velho Pensa num cara que é bom em um lobby Nossa, travou Voltou Nossa Não posso brincar agora, não, mano Ih, sua live travou Ah, não O jogo travou, dois segundos E aí, você não quer fazer o quê? Fazer uma fake B aqui, mano Vou só ficar aqui bem safe Você divulgou sua live? Só no Twitter Dei uma postagem Quer flash? Quer flash? Bunga Ai, errei, errei, errei Mano, B é minha Tem ninguém, velho B é minha, B é minha, B é minha B é minha Caranjo, tá aí mesmo Tem ninguém nessa porra, velho Toma cuidado, Celso É perfeitinho aí, né, né, P? Tem sem saída, já Já tá com dentro, mano Boa, Login Tem outro sem saída, SPA Cel, Cel Boa Caralho Mais um aí Não deixa eu pegar cá Boa Boa Boa, Pepe, gostoso Eles não estão na cara, né Não, não estão Nem na verdade Vamos lá no fundo, então Banga meio Vou ligar E foi pronto Vou ligar aqui Ai, entendi você falando rolinha, velho Eu acho que ele ruxou aí, ruxou, ruxou Liga dois Tá dentro da liga? Ai, tem liga, B Vamos B, vamos B rápido B rápido A rápido, falei merda, falei merda Tem três B, mano A rápido, A rápido Pode ir fundo, pode ir fundo Porra, mas se vocês demorarem mais, deixa pro próximo round Deixa eu fazer uma smoke aqui pra gente Diferenciada Vai, 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 vai Liga é meu, João Vai subir, liga, SPA Ih, vai dar o back, João Corre Puxa um Plantou Lixeira Caminhão Ah, tá aí a banca Caralho Então é um espanco Esquerda Tchau Tchau Aaaaaaah Caralho, mano! Porra, mano! Boa, boa, boa Caralho, maluco é brabo Porra Que droga, velho Fiquei mó foda Droga, potei lá lá Luginho Boa, de boa, de boa, de boa Cagou Eu só vi que o cara tava ali, mano Ele foi muito seco Nossa, o cara foi muito Tipo assim, sangue frio, tá ligado? Desculpa, gente Porra, é pra caralho Mas foi você, né, velho Sorte que eu imaginei que ele tava ali, mano Quer que eu bango o fundo lá? E pra essa, galera Vou pegar o fundo pra você lá, vai Ih, a C4 ficou atrás Vou pegar, peraí Fundo clear, fundo clear Pááágua Vamos pra A? Tô indo fundo, tô indo fundo Vim, vim, vim Vim, vim vim velho onde é que eu tô já tinha rua já não tava me vendo trolei total o pg mano, vou ver se ganha rua rua rua, olha o parede testado tava e a c4 tá onde? c4? bombe não consegui plantar mano, ficou muito eu não consigo ficar c4, onde tá essa porra? tá em cima mano a c4 subiu porra é essa mano, gg nice